Meu cabelo é que nem eu, é todo tímido. Uma ligação de identidade, de mostrar quem eu sou, é algo muito único e especial. Se ele não tá bem, eu também não estou bem. Ele diz muito sobre minha pessoa e sobre minha ancestralidade. Eu amo meu cabelo. Eu acreditava que o meu crespo por muito tempo era feio, mas com o tempo eu me descobri e consegui aceitar ele do jeitinho que ele é. Cheguei a alisar o cabelo, a mudar a textura dele, pra tentar ter uma boa relação. E depois, já adulta, eu consegui me encontrar com o cabelo natural. Meu cabelo me define como uma pessoa forte. Como uma mulher empoderada. Como uma pessoa independente, não preciso mudar pra agradar as pessoas. Caramba! Eu prefiro ele mais definido. Depende do dia, mas eu ando numa vibe bem natural. Ah, eu gosto dos dois. A minha maior dificuldade é encontrar os produtos certos. Geralmente, os cremes pesam muito, eu não consigo volume e definição. Eu teria que molhar ele todos os dias, se eu quiser obter uma definição, no caso. Infelizmente, eu não me sinto representada. Eu acho que nem todas ainda tem os produtos que são necessários pra cabelos crespos, com várias texturas, várias curvaturas. Pra mim, não podem faltar produtos que sejam mais leves, que evitem o frizz. Umidificante, produto pra definir, um leave. E quarta.